Olá, hoje vamos falar de Angry Birds, de Stalking e vamos falar da Samsung. Bem-vindos às WAM News! Começando por hardware, a Apricorn lançou a primeira gama de disques rígidos externos USB 3.0 com encriptação por hardware. O iAX Padlock vem com uma encriptação de 256 bits para os fecheiros, cujas chaves são geradas aleatoriamente. Também se bloqueia passado algum tempo com a inactividade e os seus preços vão dos 350 dólares para a versão de 500 GB HDD até 899 dólares para a versão 512 GB SSD. A Samsung informou no seu Twitter que o seu super chip Exynos Octa 5 fará a sua estreia na próxima semana. Este System On Chip foi anunciado em janeiro deste ano na SES, onde a Samsung informou que teria o dobro da performance gráfica em gaming que qualquer outro chip do mercado. E espera-se que este octo-core seja composto por dois setups quad-core. Um setup A15 a 1.8 GHz e um setup A7 a 1.2 GHz. E para fechar hardware, a Toshiba anunciou uma nova gama de cartões SD que alega que são os mais rápidos no mercado, com velocidades de escrita entre os 120 MB por segundo e os 240 MB por segundo, mantendo as velocidades de leitura a 260 MB por segundo. Estes cartões estarão disponíveis nos meses de outubro e novembro de 2013. Passando para a software, a Google começou a enviar convites para a imprensa para o seu próximo evento de uma manhã, no dia 24 de julho, onde se espera que anuncie o Android 4.3 que já escorregou no Nexus S4. Para iOS, a Google anunciou uma atualização para o seu browser Chrome, que introduz a compressão WebP para imagens e VP9 para vídeos. Promete poupar a largura de banda e aumentar a velocidade de carregamento das páginas. Para mais informações sobre tecnologia WebP e VP9 e também de outros anúncios que a Google fez para o próximo ano, basta assistir ao episódio 12 da Swam News. Uma equipa de investigadores da Google e da Microsoft desenvolveram uma aplicação com o nome de código FAROUT. Esta aplicação faz uso dos GPS dos dispositivos móveis, acompanhando o utilizador onde quer que ele vá, sendo possível prever com precisão onde este utilizador estará daqui a alguns anos e até caso o seu estado profissional ou civil se altere. Antes de gaming, pensem nisto. A pedido de muitos utilizadores, eis uma lista de motivos para não usar TropicalPrice.com. E é isto. Em TropicalPrice.com é possível comparar o preço de todos os produtos disponíveis nas Amazons à vossa volta e escolher aquela que será mais económica. Vão já a TropicalPrice.com e comecem já a poupar. Saltando para a gaming, para a Nintendo Wii, Wii U, 3DS, para a Xbox 360, Playstation 3 e Playstation Vita, podemos contar a partir de outubro com o Angry Birds Star Wars. Numa entrevista à IGN, Dan Greenwald informou que Forza 5 estará disponível para jogar offline. No entanto, ao comprar o jogo, será necessário uma ligação à internet a primeira vez para descarregar drive-atars, pistas e outros conteúdos no jogo. A Ubisoft anunciou a edição limitada de Watch Dogs, que, com o preço de 129 dólares, incluirá o jogo, uma estatueta de 9 polegadas de Aidan Pierce, um artbook com 80 páginas e a soundtrack oficial do jogo, assim como com uma máscara de vigilante. E por hoje é tudo. Eu sou o Sol e vocês estiveram com a Zoama. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.